Tudo bem com vocês? Aqui falando novamente, é o Pedro. Bom, galera, nesse vlog aqui eu estou trazendo pra vocês mais um vídeo diferente aqui no canal, ok? Então já vai se inscrevendo nesse botãozinho que tá escrito INSCREVER-SE. Se você vai clicar, vai deixar cinza aí com o sininho ativado, ok? Já vai me seguir no Instagram, que é esse daí, pedro.cc, ok? Vai dar pra encender na tela. Me segue lá quando eu estiver com a atenção inscrito, você vai estar comigo numa transmissão, beleza? No próximo vídeo eu explico melhor, ok? É nóis, falou e bora lá pro vídeo, maluco, bora! Galera, o vídeo de hoje aqui vai ser as conversas, as mensagens mais engraçadas aqui do WhatsApp, beleza? Então bora lá, as conversas vão aparecer nesse canto aqui, eu vou ficar nesse canto aqui, beleza? Então bora lá. Galera, eu tô com o celular do meu pai aqui, ok? Desculpa aí qualquer coisa. Então bora lá pra conversa que vai estar aparecendo aqui no canto. O cara falando, é o que a Ação falou. Então o cara, quando ela falou. E aí, mano, bora pra festa de ano novo? Aí o cara respondeu. Que dia, mano? Meia. Dia 20 de fevereiro. É o ano novo, perece? Bora pro próximo. Aí tem a... Mano. Aí tem essa... A Lourdes aqui, né, mano? Pegou a Simone, que saiu do grupo. E a Lourdes foi lá e mandou assim, ó. Oi, Simone. Por que saiu do grupo? No grupo. Porque ela já tinha saído. Beleza, galera? Aqui tem a vaga recepção 12. A mulher mandou assim, ó. De branco. A mensagem é branca. Eu tô interessada. Qual o horário? A mulher mandou. São... São... Manhã das 7 às 17. Uma hora e meia de almoço. E a noite das 14. 22. Uma hora de almoço. Mas eu preciso fazer dois horários? A... A professora mandou. Ela colocou. Isso. Você trabalha das 7 às 5 da tarde. Volta no tempo. E trabalha das 12 às 22 da noite. Ah, tá. É puxado, né? Qual do salário? Ai... Puta que pariu. Puta que pariu. Eu pensando que eu não sabia uma conta. Era 449 milhões. Vezes 4. Vezes o cara. Puta que pariu. Nossa, como é um f... Eita, porra. Então, esse é quarto. É professor. Ai... O cara pergunta. Professor. Ele ouve o professor e fala. Fala. Ele fala, fala. Entendeu? Ai, ele mandou assim. O que vai ter de importante hoje? O cara me ajudou. O aluno. E aí o professor falou. Aula. Aí o aluno perguntou. Normal. Aí o... Aí o professor falou assim. Não, hoje vai aparecer o Batman montado no dinossauro correndo atrás do papalegos. Caralho, mano. Queria que eles fossem o professor Black. Na moral, queria que eles fossem o professor Black. Eita, porra. Eu não sou patada. Ih, onde ele seria zero pra caramba na sala. Ele era tanta... Eita, eu perco ele. Na verdade. Depois desse vídeo agora eu sou inteligente, cara. E depois desse vídeo eu sou inteligente. Uma puta que paz. Na moral. Então, galera, foi esse vídeo. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Deixe o próximo sustento do vídeo aí na descrição. Na descrição não. Nos comentários, ok? Que eu vou estar lendo aí. Vou dar o coração. Quem sabe o coração? Que aparece na imagem. Um coraçãozinho bem no cantinho. Então, vou estar deixando aí, beleza? Se deixe uma ideia, ok? Deixe a hashtag rumo aos 400, ok? Então, compartilhe com seus amigos aí. Deixe seu like. Se inscreva-se nesse botãozinho que está inscrito. Inscrever-se aí, ok? Deixa ele cinza com o sininho ativado. É nóis. Falou. Até o próximo. Me segue no Instagram. Que vai estar aparecendo aí na tela. É nóis. Falou. É nóis, galera. Tchau, tchau. Fui. Antes de terminar aqui. Segue esse Instagram que está aparecendo aí na tela, mano. Que ele vai olhar esse vídeo aqui. E vai ver que vai ser legal, mano. Ele vai ver que vai ser legal. E vai me... E vai... E vai me dar um desconto lá no treino, ok? Segue esse Instagram que é do meu professor. E coloca assim, ó. Pedro é o maior. Coloca na descrição lá. Na descrição não. Coloca nos comentários lá. Hashtag Pedro é o maior. Coloca assim que ele vai entender, ok? Valeu, galera. Falou. Até o próximo vídeo. É nóis. Falou. E tchau. Tudo pela zoeira. Falou.